Olá! Saudações NetWebauticas, sejam então bem-vindos ao canal do NetWeb e hoje temos aqui uma shop que pode virar uma cena espetacular porque já temos aqui o Esquadrão da Vanguard, portanto o X-Wing, a nave icónica do universo Star Wars e hoje poderemos ter, consoante o que é relatar nos feces do jogo, uma item shop dedicada a Star Wars ou pelo menos um separador. Vamos ver se isso acontece agora! Ui, a Galaxy! A Galaxy está de volta! Não saiu Star Wars como é previsto, mas quer dizer, também pode sair porque hoje será dia 15, não é? A shop irá mudar pelo menos nos feces dias 16, então sempre um dia antes. E então, ai, porquê as pessoas não metem personagens de fogo? Eu pensei que realmente seria a shop de Star Wars, mas não foi, porquê? Porque nos fecheiros, eu posso mostrar o fecheiro, se o encontrar aqui na pasta, posso mostrar-vos este fecheiro, ok? Só um bocadinho, só um bocadinho, portanto temos aí essa imagem que realmente Star Wars Future Daily, portanto temos aí uma loja só de Star Wars, portanto é que andei um dia para trás e isto não corre lá muito bem. Vamos então apagar isto, não é? Porque não interessa e vamos então analisar esta item shop. Há manhã possivelmente teremos então Star Wars, hoje não foi, temos a Galaxy! Oh my God! A Galaxy! 4.000 V-Bucks! Temos então a Batador Galaxy! Isto está de volta, esta skin espetacular, não é? Está de volta ao shop! Eu fiz um giveaway desta skin, portanto está fixe! Fiz um giveaway desta skin com um campeonato, não é? Um custom! Temos aqui o núcleo, que é a mochila, é muito parecida, só que tem aquela aura, ela ali à volta, não é? Aura! Temos também aqui os atacantes estelares, que têm este som assim, nice! E temos aqui a Voadora Celestial! Uiii! 4.000 V-Bucks! Está adquirido! Temos aqui também os itens singulares, temos então aqui 1.200 V-Bucks as picaretas, temos 800 V-Bucks a Voadora Celestial, que não passa de um glider com o mesmo layout, e temos aqui o Batador Estelar, que é o Envelopamento, que vocês garantiam com apenas 5 pontos no torneio! Temos aqui o Glup, ok? Estão sendo os feedbacks, uma skin par nos evicos, como é que costumo dizer. Temos aqui o Vira Vira Down, não é? Esta picareta aparece com outro pack, não sei porquê, em relação com outro pack, a picareta dele, que é só uma, neste caso aqui são duas. Se faz mesmo aquele barulho, aquele latão, não é? É nice! Temos aqui o Cabeça Dura, é uma skin que eu ponderei em comprar, por causa ali da forma. Só que nós vamos jogar com ela assim de costas, não vemos isso. Basicamente é uma skin para mostrar só no lobby. Portanto, temos aqui o combustível também portato, o resto não tem assim grande coisa. Deixe-me ficar, ok? Deixe-me ficar. Temos aqui o Cruzado. Temos aqui o Negativo. 200 FB. Temos aqui o Defensor Escarlate, não aparecia na loja para ir há 47 dias, 40, 50 dias, não é? Portanto, tem este respeto e também com o gorro. Yeah! Com o gorro fica mais fixe. 800 FB. É uma skin considerada tryhard. Temos a Bulha de Plasma. E realmente parece que a arma está com bulhas, mas não. É somente uma skin. Isto é novo, ok? É reativo? É reativo porquê? Ah! Ok. Assim que dispararmos isto muda. Yeah! Está nice! Temos também o Pedra-Pepelo e Tesouro. 200 FB. Bugs. Nice! E temos uma nave, não é? A nave... Eu não vou comprar hoje. Comprarei só amanhã. Porque amanhã isto continua cá. Uiii! E basicamente a nave é, se vocês comprarem então na Epic Store, podem utilizar o meu código já agora. Se comprarem na Epic Store o Star Wars Squadrons, que sai dia 2 de outubro para PC, Playstation 4 e Xbox. Se comprarem este jogo, tal como aconteceu com o Fallen Order, que recebeis o Stormtrooper, receberás a partir deste então o Glider, ou neste caso a Asa Delta, do X-Wing do Esquadrão da Vanguarda. Portanto, é muito fixe este item. Claro que os portinhos, ai vou ter o Glider, vou comprar o jogo, depois faço a devolução do jogo e fica o Glider. Não! Se fizeres a devolução do jogo através da Epic Store, se comprares e desenvolves através da Epic Store, o item também será retirado do teu inventário. Portanto, se não tens o jogo, também não tens o Glider. E se não tens o Glider, nem sequer queres o jogo, terás que comprar o Nintendo e o Tempo Shop, e pelo que aqui vês, ele custa 1200 BBBs. Ou seja, 12 euros, ou seja, em reais, não faço a mínima ideia. Eu não sei quanto é que está o real agora, mas pronto, se tiver algum brasileiro e algum irmão aí no chat, diga ai quanto é que isto custa em reais. Mas talvez 20 e tal, ou coisa assim do género. Não sei, não faço a mesma ideia. Portanto, está aqui as ofertas especiais, estão aqui a Batedora Galaxy, e está aqui o código que vocês podem utilizar se comprem alguma coisa nesta item shop. Para o dia então 15 de nove de 2020. Utilizei o código dentro do meu, utilizando-nos, estou-me a ajudar a mim ao canal, e eu com isso receberei então alguns lucros, que não são muitos, não é? Porque eu estive a ver hoje, tenho apenas 11 apoiadores, 11 apoiadores, é? Portanto, se vocês gastarem tipo, numa skin de 2000 BBBs, eu vou ganhar tipo um eurozito, digamos assim vá. Digamos assim, nem sequer um euro chega, para aí. Nem sequer um euro chega, portanto, pá, assim também não dá para fazer grandes coisas. Muitas coisas faço quando tenho um dinheirinho extra, duas horas abaixo que faço, ou assim, e pronto. Temos então aqui a loja para 15 de setembro de 2020, com destaque então para o retorno da Batedora Galaxy, e para a continuação aqui da oferta especial do X-Wing. Ok? Portanto, está aqui a item shop. Portanto, se ainda não subscreves o canal, subscreve, partilha com os teus amigos e comenta. Não te esqueças então de ativar o sininho para novas notificações e ajuda-me a chegar então aos 3500 subscrevidores. Sou o Neto, espero que esteja tudo bem contigo. Não te esqueças de ficar bem e deixar os teus bem. Portanto, por teres com esta sessão do Covid, está super, super a alastrar novamente. Portanto, vai começar a escola, transportes públicos, colegas da escola, tocar aqui, tocar além, um gajo de espirra, olha os holofotes, aponta logo para ele. Pá, está muito complicado, há muitas pessoas que também não têm cabecinha, mas se tu tiveres cabecinha, vais te ajudar a ti e aos teus. Eu sou o Neto Fé, mais um neto desobrigado, fica bem e arrasa! Pum!